Sérgio, se o governo entende que a desoneração é inconstitucional, o melhor caminho não seria acionar a AGU para ir ao Supremo? Eu creio que o governo não está convicto dessa tese, eu não sou especialista no tema, mas é o dispositivo que regulamenta, que manda não abrir mão de receita ou criar gasto sem uma correspondência do lado da receita, é um dispositivo que consta de uma lei complementar, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Não creio que isto qualifique esta matéria como um tema constitucional passível de ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Acho que o governo lança a mão deste argumento, faz parte do jogo, porque ele percebe que no Congresso, ele enfrenta uma situação de grande desvantagem. É possível que, neste caso, o governo sofra uma derrota política importante, não me parece que seja mais provável, que seria a recusa, devolução da medida provisória. De qualquer maneira, ainda que a medida provisória não seja devolvida, ela terá de ser votada, provavelmente o Congresso repetirá o que fez anteriormente. O governo vai ter um enorme trabalho para poder aprovar o que quer nesta matéria. Agora, Pondé, a gente viu aí o presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco, falando que os legisladores abraçaram o déficit zero. Mas essa decisão do Congresso não vai na contramão do equilíbrio fiscal? Essa é a suspeita do governo, de que vai na contramão. Porque se vai reduzir a capacidade de receita, aliviando para alguns setores da economia, põe em risco a ideia de você conseguir equilibrar o que sai e o que entra. Mas eu, como tendo a ser muito cético com relação a tudo que tem a ver com o governo, principalmente nesses últimos anos, acho que a qualidade da governança no Brasil piorou muito, e também a qualidade dos políticos, a qualidade do trabalho, eu fico me perguntando, afinal de contas, o interesse de quem o legislativo está defendendo, mantendo essa situação? Entende? Qual seria o lobby interessado nisso que faz com que o legislativo tome essa atitude, sendo que essa atitude, de certa forma, é contra a ideia de produzir receita para eles mesmos? Mas veja, quer dizer, eu posso concordar ou discordar da proposição do governo ou da reação do Congresso, mas não há nada de obscuro a esse respeito. Quer dizer, são os setores beneficiados que naturalmente se opõem ao fim dessa desoneração. E o governo tem um outro ponto de vista e o seu argumento. Faz parte do jogo democrático, Pondé, não há nada, digamos que, aponte na direção de algo espúrio. É claro que faz parte do jogo democrático, isso todo mundo sabe. Assim como faz parte do jogo democrático, ter zonas de sombra no jogo democrático. Então, o que eu levantei... Mas, nesse caso, eu acho que não tem muita zona de sombra, porque, inclusive, as confederações se manifestaram abertas. Eu posso ser contra ou a favor? Por que eles são contra a ideia de você aumentar, de você produzir uma renda? Eu não estou aqui preocupado em defender o governo Lula. Para atingir a meta que eles próprios estabeleceram conjuntamente. Você pode argumentar plausivelmente que há outras maneiras, há cortes de gastos que poderiam ser feitos sem a reoneração da Folha. Eu não estou dizendo que eu sou a favor ou contra. Eu não acho que há nada de misterioso, muito menos de obscuro e muito menos ainda de expuro nessa negociação. Mistério ou outro de forma nenhuma. Qualquer pessoa pode perceber isso, que não tem nada de mistério. Quando se fala de zona de sombra no governo brasileiro. Vamos seguir para outra.